Oi, eu sou a Regina do Regina Picadinhos, eu estou aqui no Novo Mercadão. Tenho notado o aumento de mães preocupadas em levar uma alimentação mais saudável para os filhos. Essa preocupação que nós temos de fazer algo com amor, faz com que os nossos produtos sejam um motivo para inspirar as mães a fazerem com mais carinho aquilo. Porque você vai ter mais tempo, mais dedicação para poder fazer, colocar aquele amor todo no que você vai preparar para o seu filho. Porque isso é muito importante, isso acaba refletindo na gente. O que a gente come, tudo sendo feito com amor, ele é refletido na nossa vida. E é pensando nessa dificuldade que as mães têm no corre-corre do dia a dia, é que nós oferecemos hoje algumas opções como a papinha, que já vem com o macarãozinho, em todos os legumes, que por incrível que pareça, os cortes também motivam muito as crianças a comerem. Desperta a vontade de comer pelas cores. Uma criança que se alimenta de uma forma correta se tornará um adulto saudável. A Sofia, ela foi conhecendo aos poucos cada verdura, cada legume. E agora que ela está com um ano e dois meses, ela já consegue diferenciar um do outro. E ela tem suas preferências, mas eu não deixo de mostrar o que é diferente, algo novo para ela. Porque o que às vezes eu não tenho preferência, ela pode ter. Então ela conhece todos os legumes e verduras possíveis. Você não vai ter um resultado bom em um adulto se você não educar. Então foi uma busca minha também para a mudança da minha alimentação, para poder ensinar para a Sofia. Então eu acho que é muito importante a alimentação adequada desde os primeiros meses da introdução alimentar. Eu venho toda semana buscar, é bem mais fácil. Venha até Regina Picadinhos para conhecer a nossa linha de produtos.